Continuidade na narrativa A série manteve uma continuidade narrativa sólida, permitindo que eventos de episódios anteriores, influenciassem futuras histórias, romances e relacionamentos. Além das aventuras, a série explorou romances e relacionamentos, adicionando camadas emocionais às histórias evolução da produção. Ao longo das temporadas, a série passou por avanços tecnológicos e de produção, refletindo-se em uma melhoria na qualidade visual e narrativa legado na fantasia televisiva. Hércules desempenhou um papel importante na popularização de séries de fantasia na televisão, abrindo caminho para muitas outras produções do gênero Efeitos Práticos. Apesar do uso de efeitos especiais, a série também valorizava os efeitos práticos, como maquiagem e adereços, para criar ambientes mais imersivos fandom duradouro. A base de fãs continua ativa e engajada, mantendo viva a memória da série por meio de fóruns online, redes sociais e eventos impacto na representação feminina. Xena, um dos personagens mais notáveis, contribuiu para a representação feminina forte e independente na televisão da época.